Bola boa do Lucas Veríssimo pro Copete, a aranha ficou no meio do caminho, o Copete cortou pra dentro, puxou pra canhota, ficou sem ângulo, tocou no meio pro Bruno Henrique, e no Paraíba, no... Ali contra o rosto do Vandelei, Danilo Cobra lá pra dentro, subiu o Luca, Vandelei tirou, sobrou pro Naldo! Gol! É, de Naldo! A zaga pulou, o Vandelei tirou de leve, ela ficou viva ali dentro, o Naldo se arrumou, tirou, tirou de leve, Naldo de pé canhoto, o gol vazio, o gol escanca aqui do Naldo! E a ponte é preta, procurando o Bruno Henrique, a bola é boa, saiu o Aranha, dividiu com o Bruno Henrique, a bola fica dentro da grande área, Marlon tira com defeito, o Aranha lá no alto, ele e o... Aí a cabeçada do Marlon, é agora, os dois tão olhando pra bola, olhando pra bola, seretou, e é o Lucas Lima no escanteio lá pela esquerda, vem bola pra área, vem bola perigosa, atira a zaga com o Luan Pérez, Mateus Jesus, uma mete, uma bicicleta! E o Fernando, o Bob no meio do caminho, e é o Guedes, vai pra cobrança, vem cruzamento, vem bola pelo alto, o Lucas Veríssimo toca no canto, Aranha! Lima trabalhando! David e Bras, Jesus, escorregou o Bob, Mateus Jesus, disparou no canto, Aranha soltou! Copete pega a sobra, vem de trás, Lucas Lima, bateu de chapa! Mandou uma bala de canhota ali, o Mateus Jesus, o Aranha rebateu, o Copete ajeita, olha o Luan Pérez, são dois homens ali na proteção do Aranha, Emerson Sheik e Luca, Daniel Guedes ameaçou, bate Lucas Lima, bate bola perigosa, passa por todo mundo, a cabeçada do Lucas Veríssimo, sobre o gol do... Atenção legalíssima do Lucas Veríssimo, e o cabeçada desarmou, e o Nino, no pé de ferro, ganhou do Lucas Lima. Luca, Danino pediu, Luca prendeu, tentou a inversão pro Sheik, cortou mal, Zeca, rebote do Naldo, bateu forte! Corte errado, o Tibiro Santos acelera Naldo, Nino Paraíba passou, Naldo tocou a bola pro Luca, pintou o segundo, jogou longe! Deixou ele pra fazer 2x0! Na direita, lá vem o Santos, linda a finta do Lucas, levou no fundo, cruzamento, pra trás, passou pelo Copete, Nino Paraíba afasta! Rebote do Bruno Henrique, levou pra dentro, arrumou no pé direito, cruzamento na direção do Ricardo! GOOOOOOOL! Aparece, aparece assim ó, cabeçada forte, testa na bola, INDE, olha só, por este ângulo ó! E na disputa do Bob com o Copete, o Santos volta! Danilo volta pra marcar, Lucas Lima tira o cruzamento, procurando o Copete, escorou pro Bruno Henrique, cabeçada sobrou, vai sobrar pro Ricardo! Tava quieta, tava apreensiva, tomou, agora tá se animando de novo! Tá autorizado, vem levantamento, subiu o Léo Gamalho, subiu pra trás dele, o Luca vai lá em cima, Wanderlei, tirou pro meio da área de novo! Agora balança a cabeça dizendo que não, e aí o lance da falta marcada pelo Klaus! Esse gol do Hever aí, deu uma posição pra Macaca na classificação, olha ali ó! Décimo quarto a ponte, décimo quinto Fluminense, o Sport tá indo lá pra cima! Rompe a linha de marcação, vai pra dentro, toca no Copete, bola muito forte no fundo pro Daniel Guedes, Jefferson vai com ele!